I'm a care for you Dá camisa 10 aí pro Cris Fonte do Funk porque ele merece Esse der meu respeito Esse der meu respeito Fala com o trem, fala Fala com o Cris Fonte do Funk O Rude de Cris Fonte pega gostosa Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O Didi Cris, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem O Manu Tubar, ele quer sacanagem Os irmão da firma, eles querem sacanagem Pode vir, vem pra piranha, se joga na sucessagem Todos os amigos, eles querem sacanagem As limpeta do bailão, elas querem sacanagem Pode vir, vem pra piranha, hoje tudo é de verdade Cris quer ver todas as meninas Dançando ao pé no tempo Jogando, mexendo Carraba batando Doeu na ressaca, brava já mandei convocar Mais de cinco safadas pra bagunçar começar Tem a que senta, a que mama Que pula na pica sem parar Então chama ela, pro bonde catucar Então chama ela, que o bonde vai catucar Então chama ela, que o bonde vai catucar Então chama ela, que o bonde vai catucar Da camisa 10 aí pro Cris, ponte do funk Porque ele merece Esse der meu respeito Esse der meu respeito Para com o track, para com o Cris, ponte do funk Eita O Gigi Cris, ponte pega gostosa Oh, it's worth it Hoje tem bailão É Mandela de verdade Convoquei todas piranha No grupo do WhatsApp O Gigi Cris Ele quer sacanagem O MC Ele quer sacanagem O Manu Tubar Ele quer sacanagem Os irmão da firma Ele quer sacanagem Pode vir, vem com a piranha Se joga na sua pesagem Todos os amigos Eles quer sacanagem As limpetas do bailão Elas quer sacanagem Pode vir, vem com a piranha Hoje tudo é de verdade Cris quer ver todas as meninas Dançando ao mesmo tempo Jogando, mexendo Carraba batendo Jogando, descendo Carraba batendo Jogando, descendo Carraba batendo Cris quer ver todas as meninas Dançando ao mesmo tempo Jogando, mexendo Carraba batendo Carraba batendo Eu na ressaca brava Já mandei convocar Mais de cinco safadas Pra bagunçar começar Tem aqui em centro Aqui mama Que pula na piga Sem parar Então chama ela Pro bonde catucar Então chama ela Que o bonde vai catucar Tanta ama ela Que o bonde vai catucar Tanta ama ela Que o bonde vai catucar Funk de São Paulo Se inscreve no canal Do DJ Cris Fonte do Funk No Youtube No som de Claude É nóis E aí Tchau, tchau.